Você já imaginou visitar a Terra Santa e conhecer os lugares onde Jesus esteve? Faça essa peregrinação tendo como diretor espiritual o Padre Alberto Gambarini. Percorreremos juntos os passos de Jesus em Tel Aviv, Nazaré, Belém e Jerusalém. Viveremos momentos especiais de fé e espiritualidade. Saída dia 16 de novembro. Ligue 0 operadora 11 3257 9511. Essa peregrinação vai mudar a sua vida. Olá, primeiro dia útil da semana. Para algumas pessoas, mais uma semana está começando, mais uma semana com problemas. Mas para quem é cristão, primeiro dia útil para que nós possamos viver a experiência. Que somos conduzidos por Deus e quando estamos com Deus, podemos realmente caminhar com segurança. Olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo. Se você tem problemas, quer os remédios de Deus, então leia o meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus, nas melhores livrarias católicas, pelo telefone ou no nosso site. Santo Agostinho Ensina. Lança-te corajosamente a ação e faz com que as palavras sigam os atos. Peçamos a proteção de Deus para esta nova semana com a intercessão de São Miguel. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, Pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quantas vezes as pessoas desistem de Deus porque parece não existir respostas para suas necessidades. Tal atitude demonstra um total desconhecimento e experiência do amor estupendo de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Deus não nos criou a sua imagem e semelhança por acaso, mas ao nos colocar neste mundo o fez com um projeto determinado. Somos a sua obra principal e também os seus parceiros na construção da civilização do amor. Tenho a certeza que você já ouviu falar da promessa de Deus a Abraão em Gênesis no capítulo 12, versículos de 1 a 2. Deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome. Na ocasião, Abraão e Sara já eram muito idosos. Os anos foram passando e o filho tão esperado não vinha. E de repente, quando já parecia impossível qualquer realização deste sonho tão desejado e prometido por Deus, Sara engravidou e deu à luz um filho. O importante é observar a reação de Abraão quando Deus anunciou, apesar da sua idade avançada, que ele seria pai. Em Gênesis 17, 17, lemos, Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir. O gesto de prostrar-se é uma atitude de oração de alguém que reconhece o quanto Deus é importante e é capaz de realizar coisas impossíveis. O riso representa a alegria, mesmo não entendendo como seria possível tal bênção acontecer na vida de um casal tão idoso. Guarde bem em seu coração estas minhas palavras. Em nenhum momento Deus se esquece de nós. Não perca o senso da alegria, do sorriso. Sim, meu querido e minha querida, aprenda justamente a ser um cristão otimista, um cristão de sorriso. Não permita que você fique emburrado. Não permita que a vida tire do teu coração esta certeza. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Se nós cremos e vivemos a sua palavra, a sua palavra é viva, não é letra simplesmente de um livro. Quando iluminados pelo Espírito Santo, nós abrimos este livro e deixamos Deus falar ao nosso coração, Toda tempestade, das lágrimas e tristezas se transformam em alegria. Peça ao Deus Todo-Poderoso o dom do otimismo, o dom de parar de reclamar, sempre ver defeito em tudo e em todos. Peça ao Deus Todo-Poderoso a graça de você acreditar. Aconteça o que acontecer, Deus tem o poder de transformar a situação que está acontecendo. Porque Ele é o nosso Criador. Deus maravilhoso e Deus bendito, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos deu o dom da alegria, do sorriso, do otimismo, da esperança e da confiança. No Teu poder, agindo em nossa vida. Tira todo o mau humor e coloca, Senhor, a esperança. Porque nós cremos que Tu és o Deus maior do que todos os nossos problemas. Amém. E diga amém e hoje sorria para a vida. O programa Encontro com Cristo está travando uma grande batalha como Davi contra Golias. Davi é o programa. A pedra que derrotou Golias é a sua colaboração. Se nós não tivermos esta pedra da sua colaboração, ajudando com o quanto você puder, nós não derrotaremos Golias. Precisamos manter no ar o programa Encontro com Cristo. Não podemos ficar no vermelho. Ajude-nos com a sua fidelidade. E se você ainda não colabora, torne-se um colaborador do nosso programa Encontro com Cristo. Telefone de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0, operadora 11-4667-4353. Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.com.br. Do lado direito, enfaça a sua doação ou colabore espontaneamente neste banco. Banco do Brasil, agência 2168, dígito 7, conta corrente 5.000, dígito 8. Seu lugar, Encontro com Cristo. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini. Quantas pessoas que estão tomando remédios ou tem parentes e amigos nesta situação? Vamos pedir que Deus faça com que os remédios sejam eficazes e tragam a saúde. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres entrando em sua capela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora vamos pedir a benção da água para que, tomando com os remédios, seja fonte de cura para a nossa vida. Deus maravilhoso e Deus bendito, o teu filho Jesus Cristo prometeu, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Que esta água receba a benção para se tornar um medicamento espiritual, para trazer a saúde para os teus filhos. Amém. Beba um pouco desta água e depois vá tomando com os seus remédios e também dando para os enfermos. Receba agora a benção de Deus com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres derrame a benção da saúde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e Salve Maria! E esse é o lugar do Encontro com Cristo. O programa Encontro com Cristo está no ar graças a você que nos ajuda com a sua colaboração fiel. Quer nos ajudar também? Entre em contato conosco pelo telefone ou em nosso site. Deus abençoe a você! Deus abençoe a você que nos ajuda com a sua colaboração fiel. Deus abençoe a você que nos ajuda com a sua colaboração fiel.